Jovena, a Santa Bibiana, segundo dia. Hoje nós vamos rezar pelos transtornos neurológicos, como o transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, desotografia, alterações de linguagem das crianças, dos idosos, dos jovens, todas as dificuldades de comunicação e aprendizagem e de concentração, TDAH. E você pode também apresentar suas intenções particulares e a sua necessidade. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosa Santa Bibiana, que apesar de tantas perseguições, nós dedicastes com amor toda a vossa juventude em servir a Deus, a imitação de Jesus na obração dos sofrimentos. Olhai agora por todos nós aqui reunidos diante de vós, também dispostos a oferecer ao Senhor a realidade de nossas vidas pelos merecimentos de vossas virtudes. Temos consciência de que nada podemos sem a graça do Espírito do Senhor, que vos deu a força do amor para a graça do martírio. Sabemos que essa força vos deu a virtude de conservar intacto o coração para Deus numa vida de perfeita doação. Por isso, aqui estamos, para vos pedir, além de outras graças, nos ensineis o que aprendestes do Senhor. Nesta novena, nos propomos a caminhar ao vosso lado, para em vossa companhia obtermos a fortaleza na fé, a certeza na esperança e a grandeza no amor, que vos fizeram santa imitadora de Jesus Cristo até no sacrifício da própria vida. E assim temos a certeza de que, como sempre vos preocupasteis com todos os que estiveram ao vosso lado, não deixareis de atender os nossos pedidos e olhareis para nós com compassivo olhar. Reflexão Segundo dia Oração Santa Bibiana, desde sua infância, teve uma vida alegre e cheia de carinho da parte de seus pais e sua irmã. Mas bem cedo não lhe faltaram alguns espinhos pelas perseguições aos cristãos, conforme as autoridades governamentais. E sua família sempre foi alvo do ódio desses governadores pagãos. Logo aos 12 anos, presencia o martírio e a morte de seu pai. Guardava vivo no coração os tormentos e a morte sofrido por sua carinhosa mãe. Não lhe saía da lembrança a cena da flagelação impiedosa aplicada à sua jovem irmã, até vê-la expirar banhada no próprio sangue. Em todos esses momentos terríveis que lhe feriam a alma, jamais ouviu de nenhum deles uma palavra que não fosse de oração de louvor a Deus. Todos corajosamente confessavam a sua fé. Desafiados de muitas maneiras, enfrentavam os desafiantes e os desafios de fronte erguida, desprezando os deuses pagãos, exaltando o Senhor Deus verdadeiro. Os próprios carrascos ficavam atônitos diante de tanta perseverança da admirável coragem. Com esses exemplos da família, quando chegou o seu dia, com todas as provações, ameaças, seduções e flagelação, ela só teve estas palavras, Senhor, que derramastes todo o vosso sangue pela minha salvação, recebei essas poucas gotas que vos oferece vossa humilde serva. Alguns segundos de reflexão. Façamos a Santa Bibiana os nossos pedidos com muita fé. Ofereçamos a ela alguma ação concreta de nossa parte. Oração final Santa Bibiana, exemplo de fé que tiveste tanto amor a Jesus Cristo, a ponto de dar-lhe vossa vida no martírio. Concedei-nos as graças que pedimos e ensinai-nos a imitar-vos na fé, no amor e união em família, praticando as virtudes cristãs num compromisso de vida. Assim seja. Rezamos três Ave Maria pelas famílias. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Santa Bibiana, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém